Você sabe como decorar essa quantidade imensa de sinais que você vê no seu dia a dia? De fato, são muitos e muitos sinais. E eu mesmo, quando estava com meus 13 anos aprendendo a língua de sinais, bom, eu fiz um curso básico, do básico, do básico, bem básico, básico, básico mesmo. Você não tem noção o quanto era básico. E naquela época eu achava que o fato simples de eu estar treinando com a apostila de Libras ou com as orientações do meu instrutor de Libras era o suficiente. Eu treinando todo dia, eu aprender, memorizar, decorar todos esses sinais. Porém, isso me levou simplesmente ao português sinalizado. E quando os surdos vinham conversar comigo, eu simplesmente não entendi o que eles estavam falando comigo. Imagine a cena, o surdo sinalizando para mim e eu não entendendo nada, tudo obscuro. Porque o que eu havia memorizado era apenas os sinais. Às vezes, eu havia sinalizado de forma correta conforme aquilo que eu tinha aprendido, porém, com significados equivocados. Veja, por exemplo, esse sinal aqui, em que as pessoas, quando fazem esse sinal, falam logo oralmente, número, e escrevem no papel, número. Fazer aquela listinha de sinais. Isso não resolve absolutamente nada. Observe a visualidade e imagine algo, imagine uma imagem relacionada àquele sinal, àquele significado, como você acabou de ver aqui. Nesse outro sinal aqui, você vai ver lá as pessoas ouvintes dizendo nós. Alguns enchem até a boca para falar sobre isso. Porém, isso não adianta a pessoa compreender de fato como que o sinal é feito. Você tem que imaginar uma cena, como nesse caso aqui, esse grupo de amigos que estão juntos aqui. Quando você treina a sua mente para imaginar isso visualmente, fica muito mais fácil de você compreender. Como nesse outro sinal, o sinal de querer, em que uma menina está oferecendo para você as flores. Como quem pergunta, quer? Esse sinal aqui, você pode anotar ele usando a escrita da língua de sinais. Isso vai facilitar muito a sua aprendizagem, porque ele remete você à sinalização e à visualidade da própria Libras. E você pode, do lado, desenhar ou mesmo colocar uma imagem, como nesse caso aqui da menina. Aquele método que utiliza escrever no quadro o nome das palavras, aquele tanto de palavras para você ir fazendo sinais, eles acabam levando você ao português sinalizado, como aconteceu comigo também. E digo a você que para você se livrar do português sinalizado é muito difícil, é muito árduo. Por quê? Fica algo muito impregnado em sua mente. E você acaba falando a sua sinalização em língua de sinais, mas na estrutura da língua portuguesa. Contudo, se você sinalizar de forma clara e natural e fluente em língua de sinais, os surdos vão entender a você e você vai ter uma comunicação fluente, natural. Quando eu tive minhas barreiras de comunicação com surdos, por causa de tudo isso de ruim que eu fiz lá, enfim, achando que era o melhor, bom, a minha experiência foi muito ruim, eu tive inclusive baixa autoestima por causa disso, eu fiquei muito para baixo, foi horrível. Quando você aprender um sinal, então, lembre-se do sinal, escreva ele na língua de sinais ou mesmo imagine o significado dele. Como nesse caso aqui, em que você faz o sinal de sair, de se deslocar de um ambiente para o outro e você treina a visualidade como você viu ali na imagem. A gente tem dois sinais bem parecidos nesse caso aqui, mas que são usados em sentidos diferentes. Eles dão a ideia de algo que tem prioridade, algo que aconteceu em primeiro lugar. Como num caso, por exemplo, de um esporte, você pode dizer, usar qualquer um desses outros, qualquer um desses dois sinais. Contudo, numa fila, por exemplo, você vai usar esse segundo sinal para você dizer que você é o primeiro da fila. Nesse outro caso aqui, dessa avenida, você vai ver, então, o formato da avenida, como que ela é, as faixas, o passeio, o ir e vir, e assim, então, você vai, consequentemente, você vai associar a sua sinalização com o que você está visualizando. E acontece uma coisa muito interessante em nosso cérebro, que é o seguinte, nosso cérebro, com muita facilidade, esquece as coisas. Agora, se você treinar a sua lista de sinais que você preparou antes, esses sinais, por exemplo, que eu te mostrei aqui, você treinar essa lista de sinais, colocar elas no papel, de forma organizada e visual, diretamente na língua de sinais, sem depender do português. E, por exemplo, às seis da manhã, você acabou de acordar, já tomou seu café, está saindo para o trabalho. Você olha, então, essa sinalização, você pode, então, treinar o quero, sair, rua, querer, sair, rua, e, então, você vai fazendo essa sinalização, sem ficar falando oralmente, ok? Faça apenas o treino usando os sinais, porque se você usar diretamente os sinais em libras, você vai desenvolver uma comunicação natural nessa linha. Quando estiver quase dando a hora do almoço, às onze da manhã, você vai, então, novamente pegar a sua listinha e fazer essa sinalização, ok? E, novamente, você vai imaginar a menina com a flor, perguntando se você quer, você vai imaginar aquela cena da mãe com o filho, o filho se despedindo dela, você vai imaginar cada uma dessas cenas e, assim, você vai praticando mais a libras. Às quatro da tarde, novamente, você vai fazer esse mesmo exercício, ok? Sempre buscando lembrar daquilo que você tinha sinalizado, associando aquilo que está na sua mente com o que você está sinalizando agora. Por fim, à noite, às nove da noite, novamente, você faz a sinalização. Ou seja, você vai fazer várias vezes durante o dia esses blocos de sinalização para você praticar esses sinais que você colocou na sua listinha. Então, não importa qual é o horário que você vai fazer isso. O importante é que você siga esse tipo de ritmo que eu descrevi aqui para você. sempre repetindo os sinais. Faça isso todos os dias. Todos os dias com esses blocos aqui, porque eles vão facilitar a sua aprendizagem. Por que esses blocos? Porque eles são blocos que estão organizados a cada cinco horas. A cada cinco horas, acontecem alguns processos em nossa mente que fazem com que esse conhecimento que a gente havia recebido, nosso cérebro filtre ele e coloque ele em uma zona, vamos dizer assim, zona de esquecimento. Porém, quando você retoma ele, você mostra para a sua mente que você deve trazer, que aquele conhecimento ali é muito importante para você novamente. Então, você vai facilitar esses processos químicos que vão, consequentemente, gerar em você a memorização desses sinais. E assim, você vai se desenvolvendo fluentemente a sua sinalização. Pratique todos os dias a sua sinalização e você vai surpreender com os seus próprios resultados muito em breve. Aproveite, pratique, estude, que com certeza você vai elevar o seu nível de sinalização em livros.